Zinha, Zinha sua atrevida, eu disse a você que não era pra mexer na carne que tava no congelador, que é pra eu fazer a noite, quando o patrão chegar, pedir pra você fazer ovos cozidos pra gente, você se atreveu, mexeu na carninha do patrão, eu não acredito não. Senhora, eu fiz sim, seus ovos cozidos estão prontos, por acaso, a senhora está vendo algum pedaço de carne do seu marido aqui no meu prato, isso aqui eu trouxe na minha casa, olha só, isso aqui é pé de porco, linguiça, calabresa, feijãozinho preto, tudo de bom. Zinha, Zinha, desculpe, parece muito bom isso aí, dá pra dividir comigo? Não, senhora, tô só pra mim mesmo. Você é muito egoísta, né, vai me deixar com meus ovos cozidos, enquanto você come uma coisa gostosa dessa. Dá pra tirar, não.